E aí galera, beleza? Fibas aqui de bom galera, estamos aqui jogando o Tabs, ou seja, o simulador mais louco de todos E bom, vamos começar a fazer o modo Sandbox, como vocês amam e adoram E beleza galera, estamos aqui com o map, pra quem não sabe o que é o Tabs galera O simulador de guerra mais doido de todos, onde nós podemos colocar simplesmente de um lado Donald Trump E do outro, Hillary Clinton, e ver quem é que ganha Olha aí, olha aí, e ver quem que ganha, olha só que demais A Hillary com seus, olha a Hillary ganhou com seus e-mails do Gmail e o Trump com a sua M16 E beleza galera, eu vi algumas sugestões que vocês deixaram nos comentários do vídeo E vamos lá, vocês falaram pra colocar de um lado o Trump e do outro, alguns homens com M16 Porque como vocês sabem, ó, o Trump ele tá segurando duas M16 e o cara da M16 segura uma, então vamos ver Ele perdeu uma arma, ele perdeu uma arma Ele perdeu outra arma, caraca, o Trump tá tomando Ó louco, tudo bem que o Trump tem uma vida do caramba, mas poxa Coitado, nossa É galera, eu acho que se pegar dois soldados americanos contra o Trump O soldado americano vai ganhar Ó, nossa, ó, foi linda Foi linda, foi linda, foi linda Vocês também falaram pra colocar mestres ninjas dos dois lados Então vamos aqui, Ásia Ahn, tem o Samurai Master Vamos fazer ninjas Master de um lado Isso, ótimo Vamos ver o que que vai lá e Samurais Master do outro Aqui, tem que equivalar, tipo, o preço, sabe? Ahn, aqui, vai Vamos ver, vamos ver quem ganha, gente Vamos ver quem ganha Os ninjas ou os Samurais Ó, o Samurai já tá indo, o Samurai já pegou um Enquanto isso, os ninjas ainda não mataram Mataram ou não? Ainda não mataram É, galera, eu acho que os Samurais vão, ó Passar a navalha Na galera, olha só, eles tão todos cheios de shuriken Rapaz Olha só quanta shuriken no chão E galera, eu posso ativar o modo slow motion Olha só que bonito, ó Ó que cena bonita Ele atacando na gente É tipo um vídeo em 3D, gente Tá, vamos, vamos Vamos, Samurais Vamos, Samurais Vocês tão morrendo aos poucos, Samurais Vamos, vamos Falta 3 ninjas Opa 2 ninjas Falta 2 ninjas Vamos, 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 vamos Eu ia falar que depende de você Mas é, amigo Morreu Vai Agora é 1, 2, 3 Oxi Onde você tá indo, meu filho? Calma Ó, só falta 1, só falta 1 Ó Nossa, é agora, pisou Pisou Nossa, ele quase É agora Crawl Não Caraca, será que ele vai ganhar, gente? Ó A morte dele tá chegando Meu Deus, só falta 1 Só falta 1 Caraca Caraca Ele venceu Ele foi tipo Caraca Ele matou todo mundo Vocês também falaram pra mim colocar Alguns super boxers de um lado E passants Do outro Pra ver quem é que ganha Ó, aqui Enche de passants Enche de passants E vamos ver Quem Que ganha Se são os Os supers Ou se são os normais Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cerco, cerco É tipo zumbis Contra Vários lutadores de box Vários Anderson Silva Caraca É por enquanto Os Anderson Silva Estão ganhando Mas vamos ver que Ó, o primeiro Anderson Silva A cair Acho que não vai Eu pensei que pelo menos Um ia cair Poxa É sem graça Vamos fazer algo legal Porque o legal É mexer com zumbis, galera Mexer com zumbis Vamos colocar Alguns homens do exército Com M16 Alguns homens do exército Vamos lá Poxa Caraca Legal É doido que Qualquer lugar que eles atiram Eles matam Tirando aquele lá Que tava atirando pra cima, né Mas putz Vamos 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 fazer uma coisa Vamos colocar só Três M16 Vamos ver Olha aí Todo lugar que eles atiram Eles acertam um Olha isso Olha isso É muito poderoso E dois Vamos ver Vamos ver agora Dois A gente vai ver Se eles limparem Eu coloco só um Caraca O pior é que eles Que eles vão limpar mesmo Olha só Eles são muito poderosos Caraca Agora vamos fazer Uma coisa Diferente A gente coloca Um M16 Só que aqui longe Vai Ele tem que atirar No range dele Vamos 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 ver se um cara Consegue matar Tanto zumbi Olha aí galera Olha só É muito bonito Você ver isso Porque vai todo mundo Caindo tipo Direitinho Certinho Ó Ó Os zumbis ainda tem Uma longa caminhada Até chegar ele A bala dele Não acaba É uma bala Semi infinita Olha só que bonito Caraca Ele vai Ele conseguiu Ele eliminou Todos os zumbis Vamos pensar numa coisa E se a gente colocar Um Chicken Man Que né O cara É o homem da galinha Chicken Man E 3 M16 É Nossa M16 Isso é muito poderoso Vamos fazer M16 De um lado Aqui E do outro Um Dark Peasant E aí E aí Quem que ganha Quem que ganha Quem que ganha M16 Ou Dark Peasant Tudo bem que o Dark Peasant Tá tomando um couro Né Ele nem consegue Ficar em pé direito Esse tiro é muito forte Também Olha aí Pega um tiro Ele derruba o homem Ele quase mata o homem Tá Já sabemos que quem ganha É a M16 Mas vamos fazer algo Que vença A M16 Porque eles estão muito Né Eles estão muito Imbatíveis A gente precisa arranjar Algum jeito De eliminar eles Porque ó A vida deles Não é tanta É 100 Só que o ataque speed Deles é muito alto Então vamos Vamos ter que estudar Estudar O que que a gente pode fazer É balista Uma balista Como que Como que funciona Como que funciona Olha só É 3 tiros do Do homem Hum A gente precisaria De algo Canhão 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 Calma Coloca o canhão Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele também tem que acertar Né O homem do canhão Vai 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 Olha só Tá Ele tá errando Ele tá errando o tiro Ele tá errando o tiro Ele tá errando o tiro Vai Canhão Não Tudo bem Tudo bem Ele tá errando o tiro Ele tá errando o tiro Canhão Oxi Mas essa bola de canhão Não pegou nele Vamos lá Vamos de novo Será que ele sempre vai errar O tiro no canhão Porque o canhão É meio baixo Sabe Olha que bonito Dá pra fazer uma cena de filme Aqui ó Nossa Vai 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 Ó Perfeita Perfeita Tlau Não O cara deu um black flip Um back flip Ele ainda Ele ainda ia parar de pé Se ele estivesse vivo Ele ia parar de pé Acredita em mim Vamos pensar em outro aqui Vamos lá gente Eu coloquei vários homens de Lança E um M16 Vamos ver Se o M16 vai ter a mesma Mesma sorte Nossa 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 Rapaz Essa eu gostei Vamos tentar colocar A Hillary aqui Eu adorei Porque ó Eles demoram pra atacar Mas quando eles atacam É tudo Ao mesmo tempo Ela só matou dois Por enquanto Três Aí ó Vai começar Vai começar Vai começar Presta atenção Plau 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 Nossa Já pegou três no pé ali Ó E ela tá atacando E a galera tá começando a atacar A galera tá começando a atacar A galera não para Ó Tau 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 Olha aí Não para Ela tá presa Ela não consegue sair do lugar Ela tá presa Ó Caraca Vai fazer tipo uma cama De lança nela Nossa Nossa Ô Ô Você viu Ela teve um probleminha ali E o Donald Trump Será que vai ser a mesma coisa Vamos ver Vamos ver Coloca o Donald Trump Beleza Vamos 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 Constrói essa muralha aí na sua cara Donald Trump Vamos ver se você consegue Vai galera Comecem Nossa É muito da hora Porque é muita lança Nem parece que tem tanta gente Por que ele tá atindo pra Olha isso Ó As lanças só As lanças só indo Só indo Só indo Tum 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 Vai 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 Meu Olha quanta lança que tem E né Vermelho ganhou Ih galera Se a gente colocar alguns ninjas aqui Putz Eu acho que eu coloquei muito ninja Não Na verdade Isso daqui é um ninja Não é nem o Master Então vamos ver Vamos ver Vamos ver Os ninjas eles atacam normal Só que uma Oh Holy shit Uma Uma shuriken do ninja Já elimina Vamos fazer uma coisa doida agora Essa que não vai dar muito pra fazer Porque O que eu tava pensando era colocar um monte de homem de lança de um lado E um monte de zumbi do outro Só que É muita gente pro Pro pc E é muita gente pro jogo O jogo mesmo não aguenta E esses barrel roller Vou colocar alguns aqui Esses daqui eu ainda nem testei direito Eu só sei que eles explodem Mas vamos ver Vamos ver Ó Vai chegar ali ó Flow 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 Pega fogo ainda Eu queria ver se o Superman morria Tá Vamos limpar desse lado A gente precisa pensar em algum jeito de eliminar Será que um Um dark passant elimina todos eles Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa eu quero ver Porque o dark passant é muito forte Se eles não atacam logo O ruim que eles atacam e ele Opa Ele ficou preso Ele ficou preso E agora Aproveitem galera Aproveitem Só não cheguem muito perto Mas aproveitem Ataca daí mesmo Ataca daí mesmo Vocês estão Vocês estão no lugar certo Vocês não estão chegando no No raio deles Vai 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 São poucos os sobreventes Mas será que eles serão Eles são os vitoriosos Incrível A gente encontrou a arma secreta Que elimina todos E Só que não Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero ver Eu sempre quero ver Quem é o mais poderoso E várias catapultas Vamos catapultas Vai Olha lá Já está eliminando Já está eliminando Já está eliminando O bom é que eles atacam de longe A catapulta Precisa atacar de longe E aí ela vai só no Só no passinho Nossa É eu acho que As catapultas São Essenciais Para combater os lanceiros Tudo bem que um já foi Dois já foram Putz Será que eles vão conseguir Destruir mesmo Caraca Só tem uma catapulta Eles são Eles são imortais Não Eu preciso pensar em alguma coisa Eu preciso Canhões Canhões Vários Eita Que que é isso Você viu que doido Eles ficaram Vai Eu acredito em vocês É eu acho que também Eu exagerei Meio que nos canhões Mas tudo bem Acontece E né Encontramos Uma das tropas Mais poderosas Em grande escala Que é Os lanceiros Eles acabaram Com a Hillary Clinton Com o Donald Trump Com todo mundo Mas galera Vai ser um vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like Coloca nos comentários As sugestões Para o próximo vídeo Coloca tipo A de um lado Coloca 20 taus Do outro Coloca 30 taus E é isso gente Até o próximo vídeo Fui